Ei, salve salve, projeto palco livre, estúdio Cajuru, mano Júlio, ei, salve Julhão É isso aí, satisfação Júlio, que Deus abençoe aí a sua caminhada mano Muito obrigado pela oportunidade, desde sempre É isso mesmo Eles falam demais, usam de má fé, ilusão O mundo decai em conspiração, mas eu sigo na fé Tentam me derrubar, mas continuo de pé, continuo de pé Só vejo confronto entre dois abusos após o da terra A boca que fala demais, pra ver se critica sem se valorizar Já vi tantas histórias aí, de Adão e Eva Que haja luz pra salvar nossas almas perdidas na escuridão das trevas E ele fala que ela saiu do fio, da sua própria costela E ela fala só porque ele é homem, carne fraca e que ele não presta Ele já não se ama ou mais, só se maltraca e se detesta Prover materiais, não existe paz e nem pessoas sinceras A Babilônia, vamos viver a nossa mãe terra Mas já morro, a guerra foi